Você sabia que existe vitamina D de forma injetável? Então algumas pessoas que não conseguem subir a vitamina D tomando medicações orais, mesmo tomando do jeito certo, que é de estômago cheio, essas pessoas não sobem a vitamina D de jeito nenhum. E a vitamina D é responsável por várias coisas, fixar o cálcio no osso, deixar você com humor melhor, pessoas depressivas podem ter vitamina D baixa e pessoas de vitamina D baixa podem ficar depressivas. Então é importante você manter sua vitamina D acima de 20. O ideal é de 30 a 40, tá bom? E como é que pode ser feito isso? Tomando a vitamina D injetável, intramuscular, existem doses 100 mil, 300 mil e 600 mil. Procure o seu médico, se informe mais a respeito.